Salve, salve família! Beleza? Com vocês? Yuri BR não, agora é Yuri Carly. Então família, hoje eu vou trazer um videozinho, até que eu estou gostando pra caramba de jogar com essa classe aqui, a classe top, vou jogar, mostrar aqui o outro jogo que eu estou acostumando de jogar com essa ultima arminha aqui, nossa, aqui, olha o cara, olha que eu nem rompei ela toda aí, rompei ela toda não, estou jogando com a pele ultima, ultima pequena aqui ainda, a coisa aqui, esqueci o nome disso daqui, escobe, 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 eu tinha um escobe prestigio, estou jogando com esses armaduras novelhinhas que por enquanto que eu tenho, esses novelhos estão aí, fico, então, é, e eu estou vendendo essa conta aqui, fico, eu estou jogando, mas eu estou anunciando ela aí, quem quiser aí, saber mais informação é só você me chamar no Whatsapp, que eu vou deixar na descrição do video, então, ali tem todas as armas que estão aí, W Muito brabo Muito top mesmo, tá doido família Pô, eu tava jogando uma partidinha aqui antes de gravar Pô, tá doido É muito rápido que mata Eu odeio esse mapa aqui Pô, né, mas vamos lá Pô, é doido família 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.